o salve galera ala fina área tô aqui de novo e mais uma represa dessa vez eu vou esgotar essa represa aqui para dar uma limpada na bacia dela não é muita coisa na verdade essa vegetação aí e ver se tiver algum barro no fundo também é para remover desse bar em aparentemente é muito fundo fui informado ela é bastante fundo então tem que tomar um certo cuidado aí né na hora de retirar e na verdade a hora de entrar aí dentro né e essa represa aqui não vai ser gasta muita hora é para dar limpar a bacia e subir aqui mais ou menos uns 50 cm o aterro vou subir em cima para poder ter outro ângulo de visão né aqui é a primeira I'm pretty in the army show esse aí galera já deixa o like e já se inscrevam e vamos lá né acompanha o vídeo aí que a gente vai mostrar pra vocês o desenvolvimento dessa represa pessoal vou filmar aqui de outro ângulo pra vocês porque eu estou sozinho eu quero ordenar a represa e vocês vão ver pessoal tô fazendo o teste aqui caçando o lugar mais fundo acho que é aqui tem mais ou menos uns dois metros e meio de água vou abrir um dreno vem aqui nesse rumo pega lá de baixo e aí não é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto